Música Presidente da República, ela concorda com o primeiro-ministro, Há-lo remodelação, com o membro do governo, Sire e Iha, Tina Nidane. Presidente da República, José Ramuzor, Tarrateten, Há-nessas se festado, Nela concorda com o primeiro-ministro, Caírala Sanana Guzmão, Há-lo remodelação, com o membro do governo, Sire e Iha, Tina Nidane, também o mandato foi na rua Fulantolo. Remodelação, Há-lo no primeiro-ministro, Rá-seg, Lavella, Há-lo em Laida, também foi na rua Fulantolo, Fulantolo, Há-lo na remodelação, nem o hósbe habitual. Fulantolo, Nelara, Ministro, Secretário de Estado, Vice-Ministro, Nelator e a Cadeira, Nelator e a Cadeira, organização, Nelator e o Ministério, Nelator e o Fulantolo, Nelator e o Fulantolo, Semana Roma. Depois, quando o Há-noim tocarem Fulantolo, Junho, Julho, 2024, a Nelator e o Fulantolo, a Avaliação e o Reshuffle. Reshuffle, significa que o remodela significa que o Nelator e o Fulantolo, o Nelator e o Fulantolo, o que muda para o Ministério do Estado, ou o Nelator e o Fulantolo. Mas, não é o Nelator e o Fulantolo, não é o Nelator, não é o Nelator, não é o Nelator, não é o Nelator, mas, não é o Nelator, se for, há tempo, até lá, é o nosso realista. Além de nem jornalistas, IEMEN tenta o russo Xanana Guzmão com nova remodelação do membro governo Sira, mas bem o chefe governo lá for resposta, também considera se dá o que a informação, claro. Antes, Xanana Guzmão declara se já sai membro nebe lá tudo responsabilidade durante a laucinar e a loram atosida o anulo nela, a fã em cima o posse. Celina Lopes, Agostinho da Costa, IEMEN.